Oi gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês, é um vídeo meio diferente, eu estou gravando no banheiro, exatamente no banheiro, porque hoje eu vou falar para vocês sobre higienização de pincéis, os nossos pincéis de maquiagem, que a gente usa em uma, duas, três, várias makes e acaba esquecendo de fazer a higienização dos pincéis e isso é muito necessário, porque a gente sabe que tem acúmulo de bactérias e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês uma forma bem fácil, bem prática, que eu aprendi com a minha amiga maquiadora, Tabata, ela me ensinou uma forma bem legalzinha para poder higienizar os pincéis em casa mesmo. Então se você quer saber como fazer essa higienização, continue comigo aqui no vídeo. Então, para começar, eu vou mostrar aquilo que a gente vai precisar para fazer essa higienização, azeite, a gente vai precisar, shampoo Johnson, esse shampoozinho, sabe, para lavar o cabelo de nenê, shampoo neutro e um potinho, né, para a gente poder colocar as coisas aqui dentro e os nossos pincéis, olha só como meus pincéis estão, bem sujinhos, não pode deixar assim, gente, tem que higienizar. Então, a gente vai colocar, ó, vai forrar todo o fundo do pote, ó, colocou, forrou, aí o azeite, a gente vai formar aqui um círculo no centro, ó, ó, como ficou. O shampoo que vai fazer a higienização e o azeite é para a gente não estragar as cerdas dos pincéis, porque a maioria dos pincéis que a gente tem são de cerdas, né, sintéticas, né, elas não são naturais. Então, para não estragar essas cerdas, precisa colocar o azeite, que aí ele vai hidratar. Então, aí vamos começar. A gente vai começar aqui, ó, misturou. Aí, a gente vai esfregar aqui na mão, ó. Aí, pega mais. Ó, e vai esfregando. Esse pincel aqui eu uso para corretivo. Olha o acúmulo que fica do produto no pincel. O ideal, o certo mesmo, a gente sempre enxava o pincel assim, ó, dessa forma. Porque se você enxaguar ele de cabeça para baixo, vou pegar um seco para mostrar, assim, você acaba deixando a água cair aqui para dentro do pincel e acaba estragando o seu pincel com o tempo. Então, aparentemente, ele já está limpo. Aí, a gente pega mais um pouquinho para garantir. Ó, ainda tem. Como fica, às vezes, um pouquinho de, ainda, resíduo de produto, coloca sempre uma toalha que você possa manchar, sujar, que não seja aquela toalha do seu uso contínuo. Que aí você vai colocar ela para secar aqui, ó, as cerdas. Aí, a gente coloca ele para secar, vai colocando tudo numa toalhinha, aí essa toalha já pode ser limpa, né, uma toalha que você use normalmente. E aí, você deixa ele aqui para secar. Vamos para o outro pincel, esse daqui. Aí, você vai higienizando. Você pega aqui, ó, sempre faz essa mistura aqui, ó, no pincel, nele seco. Aí, você esfrega na sua palma da mão. Depois que a gente faz essa higienização, lava todos os pincéis, eles demoram um pouquinho para secar. Então, demora sim. Os meus demoram cerca de um dia. E assim, você pode fazer isso sempre em casa, porque um shampoozinho da Johnson não é um produto caro. A gente pode ter sempre em casa. Azeite, normalmente, a gente tem. E é uma forma de economizar, porque tem bastante produto que faz higienização. Mas, às vezes, se não dá tempo de comprar, esqueceu, precisa higienizar, dá para fazer esse truque em casa mesmo. E assim, você vai fazer esse truque em casa mesmo. Pronto! Agora a gente já acabou de higienizar todos os pincéis, aqueles que eu já tinha usado, estavam bem sujinhos. Então, são os principais, que é de delineado, de base, corretivo, de blush. Gente, então eles já estão aqui. Aí eu deixo eles sempre assim, ó. Não coloca, já a gente tem um suporte de pincel. A mania, nossa, já colocar assim. Não coloca assim. Por quê? Ainda tem água aqui. Então, essa água que está aqui, ela não pode escorrer para dentro do pincel, porque senão estraga. Então, a gente deixa assim, porque assim ele vai secar naturalmente. Então, um dia, no máximo, os seus pincéis já estarão secos. Bom, hoje foi essa dica que eu quis compartilhar com vocês, sobre higienização de pincéis. Espero que vocês tenham gostado. É sempre bom estar com a pele limpa, com os pincéis limpos, para a gente ter sempre um resultado muito perfeito nas nossas makes. Essa dica que me deu foi a minha amiga Tabata, da página Maquiar com a Alma. Quem quiser saber também tudo sobre maquiagem, ela faz umas makes maravilhosas. É só acessar a página dela lá no Facebook, é Maquiar com a Alma. Espero que vocês gostem também, compartilhem. E nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Dá um curtir aí, para me ajudar no vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri